Pois muitos, obviamente, só para ter uma noção que nós todos utilizamos em média na Europa três dispositivos médicos por dia, cada cidadão europeu, portanto são muito úteis e à medida que vamos envelhecendo vamos precisando cada vez mais de dispositivos médicos e são muitas classes, portanto há dispositivos médicos que são muito simples e há outros muito mais complexos, vai desde um penso até um pacemaker ou um distribuidor implantável, portanto tudo isso é muito complexo e há muitos dispositivos médicos, como eu disse na minha apresentação, há cerca de 500 mil tecnologias disponíveis na Europa, distribuídas 95% por PMEs até, nem são grandes empresas que as têm. Neste momento, por exemplo, só para ter uma noção, na parte do diagnóstico está-se a evoluir a passos largos, todos os dias desenvolve, portanto nós com a idade vamos precisando cada vez mais de dispositivos médicos e se nós tivermos a hipótese de fazer o diagnóstico em casa, podemos antecipar e também há o peixe em tempo, nós temos que saber muito sobre o que é que se passa connosco, se o doente souber, tiver algum conhecimento e se tiver um meio para descobrir aquilo que tem, mais facilmente vai ao médico e trata antecipadamente a sua doença e vai viver naturalmente com muito mais qualidade, com menos custo também, porque estas tecnologias, como se sabe, podem começar com um preço muito alto, mas depois à medida que vão ser utilizadas, é como as televisões e como todas as outras tecnologias vai diminuindo bastante e consideravelmente o preço até ficar acessível a toda a gente. Há um ponto que aqui não se disse, é que muitas dessas tecnologias têm como base de informação o smartphone. Neste momento a cobertura no mundo ocidental, Estados Unidos e Europa, é quase de 100% com telemóveis e a cobertura destes telemóveis por smartphone está a ser muito rápida e portanto muita gente já mesmo com muita idade, com 80 anos, já tem smartphones e onde tem aplicações que podem servir como diagnóstico à sua saúde e todo este processo vai ser bastante rápido, especialmente na área do diagnóstico, cá está. E da informação que é útil para um centro, que é o hospital, onde podem, havendo esse diagnóstico em casa, pode-se chamar o doente no momento certo e não esperar que a doença evolua e depois tenha que se tratar com mais custos para o sistema de saúde e com mais custos em termos de saúde para o próprio doente.